Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui do bairro Saraiva, saindo da Praça Vasco Gifone, bairro Saraiva, vamos até o Shopping Park, não esquece do like, se inscreve no canal, gente. Faz tempo que a gente não produz esse conteúdo, andando nas ruas de Uberlândia, alguém, pessoas que estavam com saudade, é que a feirinha do Parque do Sabiá está girando mais, então a gente vai pelos caminhos que está dando mais, né? Deixa seu like aí, comenta, incentiva a gente a fazer mais conteúdos desse tipo, gente. Olha lá, vamos no sentido Saraiva, centro da cidade, agora iremos passar por cima da Rondon Pacheco, aí logo ali tem um radar 50 por hora, aqui embaixo a avenida Rondon Pacheco, e agora a gente vai deixar sentido o centro e acessar Rondon Pacheco, afinal o destino é Shopping Park, né? 8 horas e 10 minutos da manhã de quarta-feira, 22 de outubro de 2024, acessando a avenida Rondon Pacheco Pacheco, agora passando embaixo do viaduto Jamil Tanus, aí ó, viaduto Jamil Tanus, logo aqui tem um radar, 60 por hora, dia nublado, período de chuvas. Avenida Rondon Pacheco Pacheco, estando aqui, começou a chover, sai fora, sai fora, sai fora, tem vários avisos aí, risco de alagamentos. Vou procurar aí mais devagar, para captar melhor as imagens. Avenida Rondon Pacheco, para mim é um dos piores lugares de trânsito, é onde mais há acidente, maior índice de acidente em Uberlândia está nessa avenida. Aí, para ir lá para o Shopping Park, a gente vai ter que acessar esse viaduto aí, ó. Vamos sair aqui para o nosso lado esquerdo, por cima desse viaduto aí. A gente vai dar a volta aqui, deixar novamente, deixar Rondon Pacheco. Rua Augusto César, o bairro é Tabajaras. Aqui é bairro Tabajaras. Para acessar o viaduto lá, o único caminho é esse aqui. E o semáforo aqui é demorado, viu? Eu dei um pause no vídeo aqui, mas demora pra caramba. Agora, acessando a rua Jamil Tanus, bairro Tabajaras. Essa é a Jamil Tanus. Agora, acessando a Nicomédia Alves dos Santos. Essa é a Nicomédia e tem a Nicodemus lá no Saraiva. Aí, passando agora de novo em cima da Rondon Pacheco. Sentido Centro-Bairro. Aqui do nosso lado direito, o bairro Morada da Colina. Eu acho que do lado esquerdo também. Mas o certo é que do lado direito, Morada da Colina. Morada da Colina. Pessoal, no final do vídeo, tem um amigo meu vendendo uma ferragista com sobrado, com apartamento em cima, casa embaixo. Uma ferragista com mais de 15 anos de comércio aí. Uma oportunidade excelente pra quem quer empreender no melhor lugar de Uberlândia. Zona Sul de Uberlândia, lugar que mais se valorize em Uberlândia. Não perca no final do vídeo aí todos os detalhes. Não perca no final do vídeo. Não perca no final do vídeo. E aí, eu vou te ver. Eu vou te ver. Um! É um trechinho complicado esse aqui, não? Aqui tem que ter cuidado, aqui é complicado. Tem que ter cuidado, mas pronto. Tem que ter cuidado da rua, tem que ter cuidado. Agora vamos passar por cima da Avenida Vinhedo Tem vários vídeos mostrando aqui a Zona Sul Eu tenho um vídeo falando sobre esse viaduto aqui Aí aqui do nosso lado esquerdo, Faculdade Unitri Ainda estamos na Avenida Nicomé de Isalves dos Santos A Avenida Nicomé de Isalves dos Santos Aqui do nosso lado esquerdo, eu nem sabia, mas segundo as placas ali Deve ser bairro Cirela, Landscape Aqui surge um bairro do dia para o outro Se alguém perguntar se você conhece tal bairro lá em Belão Ele fala, lá não existe esse bairro não Você não pode falar assim Você tem que falar que não sabe Porque aqui surge uns bairros que eu vou te contar Então agora estamos chegando no Shopping Park Zona Sul de Uberlândia Setor de Uberlândia aí que mais cresce Etanol 377, gasolina 579 Mas tem etanol aí de 359 Ontem eu abasteci etanol a 359 Lá no posto doidão Lá no Roosevelt Aqui o Uberlândia tem etanol de De 4,20 até 359 Tem que procurar preço aqui de combustível Que os combustíveis aqui Oscilam demais de um lugar para outro É que eu mesmo já sei Mais ou menos o posto que é mais barato Aí a gente já vai Naqueles que sempre tem um preço melhor Mas quem é de fora Que pena, viu Cara, tem uma carreta atrás de mim aqui A milhão Eu vou deixar ela passar Só para vocês verem Ah, ele entrou para lá Os caras aqui são os bichão mesmo Aqui só tem bichão Então é isso Chegando no Shopping Park Shopping Park aqui, rapaz Eu perdi a oportunidade de comprar uns lotes aqui De 30 mil, 50 mil Quando lançou aqui Os caras me ofereciam Eu falava Não, vou comprar esse lá Naquele fim de mundo Hoje você não acha Lógico de menos de 150, 200 mil não Isso que eu falo Uberlândia cresce de tal forma Que não tem lugar longe mais não Ele pode ser longe hoje Mas amanhã Já encheu Isso aí, ó Isso é Shopping Park O dia está meio nublado A imagem não está muito legal Mas dá para ter noção aí Eu vou ver se eu edito a imagem Clarear um pouco mais essa imagem Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Conto com o like de vocês Quem não foi inscrito Se inscreve no canal Ajuda nosso canal aí Estamos quase chegando a 6 mil inscritos Gratidão a todos Que têm nos ajudado Obrigado Obrigado a todos mesmo Viu? Gratidão 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 Gatidão Pessoal, meu amigo Jeff está vendendo essa casa aqui, esse prédio né, o que tem aqui tem a casa no fundo né, tem uma casa no fundo, o comércio embaixo e o apartamento em cima, o apartamento é o quantos quartos, o apartamento em cima são dois quartos, sala, cozinha, banheiro, clarabóia, a sacada e lá no fundo tem uma casa embaixo que é cozinha, banheiro e um quarto, rapaz, e a casinha dos cachorros, e a casinha dos cachorros ainda, e a garagem, e tudo mais, e ele vai vender a loja também, a lojinha aí está há muitos, quantos anos já é essa loja aí? 15 anos, 15 anos de ferragista ali ó, ele está vendendo, qual que é essa rua aqui Jeff? Maria Marques da Silva 305, rua Maria Marques da Silva 305, bairro Shopping Park, o valor só se você ligar para ele, o telefone vai estar aí na descrição do vídeo ó, no breve eu vou colocar o telefone dele aí, bairro Shopping Park, é o que mais cresce aqui na zona sul ó, e lá na frente, vou dar um zoom para você ver, a avenida está vindo, vai emendar aquela avenida lá, até lá no Canaã, até no Canaã, através dali ó, aquela avenida, aquele vermelho, aquele barro vermelho que você está vendo, é uma avenida que vai pegar daqui até o Canaã, ligando o Shopping Park ao Canaã, essa rua aqui vai ficar bem em valores, viu, você quer comprar, a hora é essa ó, está aí o telefone do Jeff, vem que o cara é bom de negócio, preço, liga para ele que ele te fala, e aqui ao redor é tudo comércio ó, ali a rua José Abdomassi, e é só comércio por aqui ó, oportunidade aí para quem quer investir na zona sul, o lugar que mais valoriza em Uberlândia.